Mateus 11, versículo 28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa quarta-feira, Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente assim, de verdade. A ti, Senhor, te dou graça pela noite de descanso. Te agradeço pelo amanhecer de um novo dia. Te agradeço por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Te agradeço também, Senhor, pela esperança na aprovação de todos os projetos elaborados em andamentos e os que, porventura, serão iniciados. Papai do Céu, abençoa as crianças, os jovens, as senhoras, os senhores, os idosos. Abençoa todos os teus filhos, indistintamente. Máximo respeito. Shalom Adonai. Curta, compartilhe o nosso vídeo e nos siga nas redes sociais.